Cidadãos, regressai aos vossos rolares. O recolher é obrigatório. Cidadãos, o recolher é obrigatório. O recolher é obrigatório. Dissidência é traição. Viva Portugal integral! Segurança em paz! Tudo pela nação. Nada contra a nação. Portugal é nosso. Viva Portugal nuclear! Portugal é nosso! Portugal! Internet! Cidadãos, o recolher é obrigatório. Regressai aos vossos rolares. E que é-ce que vocês ainda estão em frente a me fazer chias lá? Volem ver o meu cu? Ah, mas vejam o meu cu! Voilá! Voilá! Cidadãos, regressai aos vossos rolares. Deixem-nos trabalhar. Cidadãos, o recolher é obrigatório. Um... Tidakâmão! Eu estou dormindo. O dormindo. Mas eu preciso que eu me réveille. Que eu me serei pronto a sauté, ir nisso. Até a correr todos os caminos. Até a trouver o bom. Bom, à dentro de mim, eu tenho uma boussa que me guida, que me dá o Nord, mas... Chacun tem seu próprio caminho magnético. Nós temos todas as boussações diferentes. Cheveja magnética... Cheveja magnética... Cheveja magnética... Cheveja magnética...